RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Jorge Bom Jesus conseguiu 260 votos correspondentes a 51% dos 517 votantes no Congresso do MLSDP-PSD. Uma vitória apertada, mas carregada de mensagens. Nós tememos o pior, mas foi um congresso, este sexto congresso, foi um congresso de festa, de concorrência, de debate de ideias, em que cada um esgrimiu os seus argumentos. Naturalmente, isto é um recarregar de bateria. Esta reeleição me dá muito mais responsabilidade e, como eu disse, eu sei perfeitamente que não é um cheque em branco. Portanto, num tempo muito difícil, tanto ao nível da situação política interna dentro do partido, como ao nível da governação. O líder do MLSDP-PSD prometeu trabalhar para melhorar a união do partido, inclusive com a colaboração dos seus 12 adversários derrotados nestas eleições internas. Numa perspectiva de unidade na diversidade, nós vamos abraçar todos os camaradas, porque todos somos muito poucos para vencermos as ingentes tarefas que nos esperam lá fora. Com uma direção renovada quase na totalidade, Jorge Bom Jesus tem como nova meta superar os 23 deputados alcançados pelo seu partido nas eleições legislativas. Há cerca de duas décadas que o MLSDP não governa sozinho. Portanto, ele partilha o poder, é uma espécie de casamento com, portanto, alianças com outros partidos. Portanto, nós, enfim, vamos querer pedir cada vez maior confiança, mas para isso é preciso merecer. E tudo isso se faz com o trabalho, estando próximo das populações. Jorge Bom Jesus, reeleito presidente do MLSDP-PSD, e prepara agora a luta pela reeleição como primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.